Boa noite! O evento está no ar mais uma edição do STP em Linha. A Unitel STP, operadora de telecomunicações móveis, fez esta sexta-feira o lançamento técnico da sua atividade em São Tomé e Príncipe, a inauguração do centro de comutação e a realização da primeira chamada interna de voz. O evento foi presidido pelo chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa. O evento marca o início das operações da Unitel STP, operadora móvel São Tomé, que nasceu como subsidiária da Unitel, para apresentar uma nova oferta no mercado de telecomunicações em São Tomé e Príncipe. Esta operadora no arquipélago resulta de um contrato assinado pela Unitel Internacional para obtenção de licença como segunda operadora de telecomunicações no país. Individualidades são tomenses, dizem que os utentes das telecomunicações sairão a ganhar com mais uma operadora em São Tomé e Príncipe. Na área de telecomunicações há um incremento de oferta. Logo, os utentes da comunicação social saem a ganhar, porque sendo a oferta maior, a tendência é para que o preço no mercado seja competitivo. Isso vai acontecer em benefício dos utentes da comunicação social, em benefício do povo São Tomé e Príncipe, porque também vai criar incremento na nossa economia nacional, incremento através de empregos que o Unitel vai galvanizar a nível do país. Muitos jovens serão empregados, muitos técnicos serão empregados, muitos profissionais serão empregados, gentes para áreas de limpeza, gentes para administrativa, quer dizer, isso vai trazer, na minha ótica, um grande incremento, um grande impulso à economia do nosso país. Se provoca impulso a nível da nossa economia, obviamente que vai provocar também um impulso no desenvolvimento do país. O diretor-geral da Unitel Internacional, no seu discurso, sublinhou que este é um marco histórico para as telecomunicações no arquipélago. O evento de hoje é um marco para a Unitel Internacional, é uma oportunidade extraordinária, extraordinária oportunidade para o povo de São Tomé e Príncipe. O evento representa uma nova e emocionante expansão de nossa marca que nos permitirá oferecer os nossos novos produtos e serviços a um novo mercado fora da Angola. O ministro das telecomunicações de Angola, presente na cerimônia, declarou que é mais um passo importante da empresa Unitel. Sabe que a Unitel já está em Cabo Verde, deu mais esse passo importante de estar aqui em São Tomé. Portanto, são iniciativas dessa índole que nós temos que incentivar as nossas empresas, a busca de novos mercados e também podermos estar aqui para ajudar, de facto, esse país a crescer. A nível de cooperação entre o Estado, como é que estamos em termos do setor que dirijo? Bom, com esta realidade a nossa cooperação é excelente e vamos continuar a melhorar. O evento foi presidido pelo chefe do Estado São Tomense, Manuel Pinto da Costa. É com imenso prazer e votos de sucesso que inauguro este Centro de Comunicação da Unitel de Santo Meio Príncipe. Um centro que acaba por ser um marco paradigmático a dar sinais de vontade inabalável de criar novas formas de relações económicas entre Santo Meio Príncipe e Angola. O ponto mais alto do evento foi quando o Presidente da República foi convidado a fazer a primeira chamada e videochamada da Unitel STP. Nesta cerimônia participam altas individualidades governamentais e empresariais de Santo Meio Príncipe e Angola. O Centro de Comunicação da Unitel STP está situado no bairro militar. Estima-se que dentro de 30 dias poderá ser feito o lançamento comercial da empresa em que os usuários poderão ter acesso aos serviços oferecidos pela Unitel STP. Foi inaugurado nesta quinta-feira o Centro de Formação Profissional Brasil Santo Meio Príncipe. A obra, financiada pela Agência Brasileira de Cooperação, promete impulsionar o ensino técnico profissional no país. O Centro Profissional Brasil STP é fruto de uma cooperação entre o governo de São Tomense e a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e contou com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Brasil, SENAI. Este centro tem como objetivo capacitar mais de 800 alunos por ano nas áreas técnico profissional. Trata-se de mais uma unidade construída de raiz, com o objetivo de responder às exigências do crescimento econômico do nosso país e aumentar assim a oferta de técnicos formados para o mercado de trabalho e do emprego. Neste ano letivo, para além de formações de média duração em construção civil, eletrotecnia, estrutura metálica, manutenção industrial e mecânica auto, nos antigos pavilhões, a escola passou a contar também com formações de curta duração em informática, betão armado, armador de ferro, hidráulica, panificação, eletricidade, mecânica de moto e demais cursos a serem criados neste novo edifício. Nós brasileiros, desde muito jovens, aprendemos a compreender e respeitar a herança africana. A economia do café, a música popular, o esporte e as artes em geral ensinaram a qualquer brasileiro a importância cultural da contribuição africana ao Brasil. Tenho certeza de que todos os presentes poderão facilmente perceber a minha emoção em estar nesta cerimônia como representante do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, órgão responsável pela construção do edifício que ora inauguramos. Neste centro de formação profissional, os alunos vão receber formação profissional nas áreas de informática, soldadura, eletricidade, canalização, alimentos, conservação do pescado, mecânica e todos os cursos das áreas de construção civil. O Brasil, essa América portuguesa que o embaixador Leitão fez, mencionou, procura construir com os seus problemas. E é isso que nós queremos trazer a São Tomé, de que os jovens santomenses possam desenvolver as suas capacidades de pedreiros. Parece algo modesto, mas é algo que constrói de jovens encanadores, de jovens eletricistas, mas também daqueles que vão construir o lançamento de São Tomé no futuro com essa tecnologia da informação. E na medida que surgirem as necessidades novas em São Tomé, eu tenho certeza que o Senai, junto com os santomenses, procurarão desenvolver novas técnicas para suprir essas necessidades. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, que presidiu a cerimônia de inauguração, defendeu que a concretização deste centro demonstra que é possível ter uma agenda de desenvolvimento para a São Tomé e Príncipe. Uma agenda transparente e consensual, assente em princípios de equilidade social, virada para o futuro, e que ultrapassa as vicissitudes próprias das conjunturas políticas e dos ciclos eleitorais. Uma agenda de desenvolvimento que permita potenciar a cooperação bilateral e multilateral com os nossos parceiros tradicionais, novos parceiros e organizações internacionais viradas para ajuda ao desenvolvimento. Uma agenda suficientemente atrativa para o investimento estrangeiro, privado e produtivo, gerador de riqueza, de crescimento econômico e da criação de postos de trabalho que diminua o flagelo do desemprego, sobretudo entre a juventude. Uma agenda estruturante que permita finalmente ao país dar o salto qualitativo rumo ao progresso e à melhoria das condições de vida do seu povo. O Centro Profissional Brasil, STP, está constituído por seis salas de aula, uma sala multioso, uma biblioteca, sala de informática, vários laboratórios de construção civil, laboratório de instalador hidráulico e uma sala de conferência. O arranque das aulas no centro já contam com 200 alunos inscritos. A inauguração foi abrilhantada com manifestações culturais como Estleva, Chiloli e a Capoeira. O governo São Tomense rubricou nesta sexta-feira com a Companhia São Tomense de Telecomunicações, CST, um protocolo no âmbito do incentivo ao desporto escolar. O Ministério da Educação, Cultura e Formação e o Ministério da Juventude e Desporto e a Empresa de Telecomunicações, CST, assinaram este protocolo que visa a criação de uma liga nas escolas secundárias do país, denominada Liga CST Escolas. Esta competição visa incentivar o desporto ao nível escolar e descobrir novos talentos. Este protocolo formaliza a parceria entre o Ministério da Educação e Cultura, Juventude e Desportos e a CST para o desenvolvimento do desporto escolar, criando a Liga CST Escolas, que vai abranger todas as escolas de São Tomé e Príncipe e mais de mil alunos numa liga de desporto escolar, de futebol, handball e atletismo. O que levou a CST a formar essa iniciativa? Nós quisemos ser o patrocinador e apoiar esta iniciativa porque o desenvolvimento do desporto é um pilar do desenvolvimento e da educação dos jovens porque representa valores muito importantes da educação como o fair play, a cumplicidade com a ajuda e o treino, o empenho para os bons resultados e isso promove bastante o desenvolvimento e a educação dos jovens e por isso a CST, tendo um forte compromisso com a educação e com os jovens, não podia deixar de apoiar esta iniciativa e desempenhar para que ela seja um sucesso. O ministro da Juventude e do Desporto sublinhou a importância do protocolo hora assinado. O desporto escolar com uma amplitude ao nível nacional sempre esteve presente e esse protocolo visou concretizar esse desejo. O que nós hoje assinamos é um protocolo que permitirá a realização da famosa e tão almejada Liga de Desporto Escolar que recebe o nome Liga CST Escolas porque nós sabemos e estamos cientes de que o desporto é uma forma de educar é um mecanismo para além de dar a possibilidade de uma saúde física e mental aos nossos jovens, às nossas crianças, ele também tem essa vertente que é de promover uma educação social. Danilson Coutu falou ainda que esta Liga servirá para identificar bons valores ao nível do desporto. Os valores ao nível do desporto têm que ser moldados desde uma fase muito embrionária e com essa Liga nós estamos certos que podemos identificar bons valores, identificar meninos e meninas com um potencial para o desenvolvimento da prática do desporto ao nível de várias modalidades e com certeza estes serão trabalhados por isso é que nós estamos a acreditar que este é um projeto que poderá futuramente culminar com medalhas com o nome de Santo Meio Príncipe na ribalta na cena do desporto internacional. A Liga CST Escolas vai abrangir todas as escolas secundárias do país incluindo da região autônoma do Príncipe. O primeiro-ministro Gabriel Costa recebeu em audiência esta sexta-feira o representante do Governo Federal do Brasil Paulo Cordeiro. O encontro de cortesia que durou uma hora serviu para abordar em questões ligadas à cooperação bilateral entre Santo Meio Príncipe e o Brasil. À saída do encontro Paulo Cordeiro afirmou que o seu país irá continuar a apoiar Santo Meio Príncipe na área da formação profissional. O Nitela STP convoca a imprensa para falar sobre a sua atuação no país. Veja o desenvolvimento desta e de outras notícias na segunda parte do STP em linha. Espero por si. Com o Netfone 3G da CST tem o mundo na ponta dos seus dedos. Envie e-mails, atualize o seu perfil Facebook, compre ou venda online, partilhe fotos, música, vídeos, pesquise, informe-se. Navegue na internet com o seu telemóvel 3G com 50% de desconto dos pacotes Netfone Diário, semanal, mensal e mensal mais. Ligue agora para o 19300 ou visite uma loja CST. CST. Sempre juntos. Estamos de volta para a segunda parte do STP em linha. No dia em que fez o lançamento técnico, o corpo diretivo da Unitel STP convocou os jornalistas para prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa no país. A Unitel Internacional, através do concurso público que o Estado de Santo Meio se lançou, ganhou a licença para operar em Santo Meio Príncipe. Desde então, uma equipa multidisciplinar com muita experiência e altamente especializada tem vindo a preparar com todo o detalhe e atenção à estrutura da Unitel STP para que ela esteja preparada para servir os santos mensos. hoje, como vocês todos testemunharam, foi o lançamento oficial, lançamento técnico oficial onde inauguramos o nosso centro de comutação, o coração da Unitel, que foi inaugurado pela sua excelência, o Presidente da República, sua excelência, o Presidente da República Democrática de Santo Meio Príncipe, o Dr. Manuel Pinto da Costa. Para nós, é o início de uma longa jornada e a Unitel STP, como vocês sabem, estamos aqui para assumir os compromissos que temos perante a população santomense e o Estado de Santo Meio Príncipe. Durante a conferência de imprensa, os representantes do Corpo Diretivo falaram sobre o alcance da cobertura da Unitel STP. Respondendo a questão relativamente à cobertura, acho que já respondemos inicialmente, vamos ter capacidade de responder as duas ilhas e, nesta altura, nós estamos em condições de dizer que estamos a 88% de cobertura a nível nacional, faltando, portanto, a conclusão das obras na ilha de Príncipe. Falando exatamente... 80%. Exato, 80%. E, no entanto, todos os mecanismos estão a ser acautelados para que, atendendo à característica da própria ilha, temos muitas precipitações, temos muitas dificuldades de pôr as nossas infraestruturas em pontos que podem servir de facilitadores para a cobertura em todos os pontos, mas estamos a evitar todos os esforços necessários e possíveis para que possamos garantir a cobertura tal como se espera. Confira agora a programação da segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol. O Campeonato de Futebol Nacional da primeira divisão já se encontra na segunda jornada, com a liderança de Perea Cruz que irá jogar neste sábado frente à Aliança no Estádio 12 de Julho. Ainda neste sábado, Reboc joga em casa contra Santana. No domingo, Neves irá receber em casa a equipa de Guadalupe, enquanto que a Udra irá deslocar-se até o terreno de Caixão Grande. Por último, Ocderé jogará com Juba no campo de Reboc. Todos os jogos da jornada terão início às 15h. E assim concluímos mais uma edição do STP em Linha e porque hoje é sexta-feira, desejamos-lhe um ótimo final de semana. Boa noite, boa sorte e até segunda-feira. Boa noite, e até a próxima.